Eu tenho certeza que você pode estar onde for, que a polícia vai pegar você. Os dois tiros que mataram o soldado Luiz Henrique Soares atingiram a vida de todos os policiais que lutam diariamente para voltar para casa depois de um dia arriscado de trabalho. Atingiram também a história de uma família unida que hoje se vê diante de um caixão, velando e sepultando o corpo de um rapaz de apenas 31 anos, que tinha uma carreira brilhante pela frente. Enquanto vida, ele falou que ia me substituir aqui na companhia, que ia honrar o meu nome Soares, e honrou até ontem ele honrou o meu nome. E eu só agradeço a Deus pelo filho maravilhoso, pelo policial militar que sempre me orgulhou. Luiz Henrique era soldado há menos de dois anos. Solteiro e sem filhos, mas com uma ligação enorme com os pais e a irmã mais nova. Ele era um bom filho, uma pessoa alegre, uma pessoa simpática, lidava com todo mundo, uma pessoa super humilde, dedicada à família. No enterro do soldado, o pai não conseguiu mais se pronunciar. Deixou apenas que o silêncio falasse. Ficou à frente do caixão, onde jamais gostaria de estar. Em meio a tanta tristeza, uma das avós chegou a desmaiar. Da Tena, o corpo de Luiz Henrique foi sepultado sob muita comoção de amigos, familiares e policiais. O rapaz cresceu com o pai, servindo de inspiração. Tanto é que se tornou policial militar por causa dele. E também trabalhou na terceira companhia do 37º Batalhão, onde o pai acabou se aposentando. O vereador delegado Palumbo também esteve no cemitério em solidariedade à família do soldado Soares. É triste demais, né? Policial não é número. Policial é desse planeta, planeta Terra. Tem muita gente que acha que o policial é de Marte. O policial tem família, tem pai, tem esposa, namorada, filhos. Quem disse que não tem pena de morte no Brasil? Até quando a gente vai ficar enterrando nossos policiais? Eu acredito tanto na justiça de Deus quanto na justiça dos homens aqui. Uma hora mais cedo ou mais tarde você vai ser pego. Você tirou a vida de um grande filho, um homem, um ser humano incrível. Um homem, 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 um homem